Música Hoje a gente traz uma entrevista especial com o João Aguiar está à frente da Fazenda Valônia, um dos projetos de ponta da pecuária brasileira. João, isso aqui é um projeto de vida seu, né? É, eu me formei em agronomia e eu tocava as fazendas agropecuárias da minha família. Aí eu resolvi fazer um projeto paralelo, que a minha paixão é a pecuária, aí eu adquiri essa fazenda aqui há 22 anos atrás. Eu resolvi me dedicar ao Nelore, são 22 anos que começou devagar, fazer o melhoramento genético do Nelore, fornecendo, propiciando para o pessoal que trabalha aqui, todas as ferramentas, toda a tecnologia que existe hoje na pecuária nacional, e usando os melhores touros, todas essas melhores técnicas que a gente conhece no setor, e aí isso é uma coisa que não volta atrás, só tende a melhorar. Então eu dou a condição e eles executam. Então a gente tem os nutricionistas, veterinários bons, agrônomo bom, que já está com a gente há muitos anos, então eles conhecem a fazenda perfeitamente. Primeiro você tem que dar condições para ter esse gado e esse gado melhorar geneticamente, porque você tem um funcionário ruim, não vai dar certo. Você tem um pasto mal formado, também não vai dar certo, né? E assim vai. Então a gente procurou fazer a infraestrutura, procuramos estruturar a fazenda direitinho, fazer as pastagens, as divisões, a água na fazenda é importante. Depois a gente automaticamente vai junto de toda essa tecnologia atual da pecuária. A gente sabe que a pista é consequência de um trabalho de melhoramento genético que vocês fazem desde de pasto. Mas como é fazer um grande campeão, uma campeã de pista? A pista não é o nosso foco. Por que a gente tem uma pista boa? Porque é resultado disso que eu falei. A gente começou a fazer um gado. Esse gado ficou tão bom, mais as aquisições que eu faço de grandes matrizes, começou e utilizando a FIV, a gente faz 350, 360 FIVs por ano, começou a aparecer animais tão bons que a gente também começou a se destacar nas pistas. Então foi uma coisa consequência da outra. Mas o nosso foco é fazer um Nelore de qualidade, uma genética superior, usando tudo o que tem de melhor na pecuária brasileira para fazer essa raça ser cada vez melhor. Qual é a emoção de ser criador, de estar aqui e de ver esse investimento de tempo? E a gente sabe que de dinheiro também. Qual é a emoção de estar aqui e ver isso tudo desenvolver e crescer agora a passos largos? Eu acho que é uma grande satisfação, porque você vê tudo aquilo que você bolou, imaginou na cabeça e visualizou, aquilo está na prática funcionando e tendo sucesso. Então isso é uma... a gente fica orgulhoso até de ver. A minha família sempre apoiou. Nós já fizemos dois leilões grandes e o leilão agradou a todos. A gente conseguiu mostrar qualidade, a gente tem qualidade para mostrar. Vamos para o terceiro esse ano de 2017, mas tudo por causa disso. Investimentos constantes, sempre comprando animais bons, sempre comprando prinhas das melhores vacas, multiplicando a melhor genética que aparece aqui, que nasce todo ano. Então isso é uma coisa que não volta mais. A gente só tende a melhorar. E João, vocês têm aqui na fazenda também todo um cuidado socioambiental, que é uma coisa importante quando se fala em equipe, quando se fala em sustentabilidade de um projeto, de uma empresa. Assim, é uma preocupação grande. Primeiro que existe a legislação do INCRA. Foi muito polêmica até um tempo atrás. Aqui foi sempre uma grande preocupação minha. Aí veio o novo Código Florestal. Eu corri atrás para me adequar ao novo Código Florestal. A gente está adequado. Inclusive temos 28% somando a reserva legal com a preservação permanente. Que a exigência é 20, nós estamos com 28. E a gente preserva essas matas desde o dia que eu cheguei aqui. Então ficou muito bom, porque nós temos mais do que a legislação permite. E que eu acho que isso é muito bom. Todo mundo deveria ter mais, não só 20. Então a gente consegue unir útil ao agradável. Acho que está muito bom assim. E uma questão social também, em relação aos funcionários, a toda uma equipe que trabalha aqui, que se sente muito bem de trabalhar aqui na Valanda. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Talvez, sei lá, a origem de família, que a gente sempre pensa nisso, nos funcionários. A gente tem hoje aqui 26 funcionários, todos registrados, todos. Os que não têm casa, eles moram na cidade, a gente leva e busca todo dia. Os meninos aqui, os filhos deles que têm escola, também a gente leva na escola e busca todo dia. Nem deixa o ônibus da prefeitura vir buscar. A gente faz questão de levar para eles terem melhor qualidade de vida. E eu dou todas as condições possíveis, plano de saúde e tudo mais aqui para eles, para a gente ter realmente funcionários que valem a pena. E eles têm que valorizar, olha, eu trabalho num lugar bom. E se ele trabalha num lugar bom, qual é a consequência disso? Eu tenho menos rotatividade de funcionário, tenho equipe mais motivada e os resultados da fazenda aparecem com mais rapidez, porque está todo mundo trabalhando feliz. E fala um pouco mais para a gente, qual é o sentimento? O João Aguiar, criador. O que é, o João? Qual é o que ele busca? Qual é um sonho de criador e uma vontade? Eu busco ter assim, a gente hoje tem 400, quase 500 matrizes no campo. Eu quero ter essas 40 matrizes, quando você olha para elas é uma régua. Animais arqueados, ossatura forte, animais racialmente bonitos na raça Nelore e produtivos na sua parte reprodutiva. E a seleção ao longo dos anos vai nos levar a isso. Então esse é o meu sonho. Você olha para a fazenda, todo gado é igual. É um desafio. Que com muito trabalho, investimento, tecnologia é possível, né? Exatamente. E como foi, como é fazer? A gente sabe que vocês já têm tido um excelente sucesso em pista. Como é fazer um grande campeão e uma campeã? Ah, esse também acaba sendo assim, é um desafio grande, porque hoje os criadores são muito bons. A disputa é acirrada. Todos eles têm gado de ponta. Todos eles são, assim, loucos por aquilo que fazem. A gente vê, tem até briga na pista, porque todo mundo se acha prejudicado. Então se você consegue um campeão nacional ou uma campeã nacional, para a fazenda é a maior propaganda. E pessoalmente é uma satisfação enorme. Pô, eu consegui fazer o campeão nacional ou a campeã nacional. Então isso que é o chance, o negócio, tudo busca isso, né? E a avaliação de todo um trabalho, né? É, daí você tem o foco voltado para você. Ah, puxa vida, aquela fazenda lá conseguiu o campeão nacional ou a campeã nacional. O que eles têm que eles estão conseguindo ter esse sucesso? Daí a atenção volta para a gente. E aí é bacana. É uma propaganda que vem sem você fazer a propaganda. É um trabalho profissional, a gente sabe que aqui é uma empresa. Mas tem um pouco do lazer do momento de estar com a família também, né? De você poder dividir isso com a sua família. É, a fazenda todo mundo gosta. Então, nesses 22 anos, eu fui fazer a casa, a sede, quando a gente já tinha 15 anos de fazenda. Por quê? Aquilo que eu te disse, vamos primeiro formar a fazenda, deixar ela como ela tem que ser. Depois a gente pensa na sede. E agora com a sede, é claro, vira um momento de lazer com os amigos e com a família. Todos querem estar aqui, usufruir de toda essa beleza que a gente vê aqui. E seu filho agora acompanhando um pouco do trabalho feito aqui na fazenda também. Sim, ele gosta de preparar todo o esquema para o leilão. Ele fica junto com o Dindo, que é o nosso braço direito. Ele adora o Dindo, é o tio dele, né? Então, ele vê aqui os amigos trabalhando junto, meus e os funcionários se tornam amigos também. E ele fica empolgado, porque ele também quer participar. E isso foi muito bom para quem não quer um filho trabalhando junto, né? João, aqui a gente está numa fazenda em Lins, perto da rodovia. Deixe um convite para, às vezes, algum cliente, algum parceiro, alguém que queira conhecer um pouco mais do trabalho da Valônia. Eu acredito que o criador, o amigo, o telespectador que gosta de pecuária, que quer entrar no negócio, já está no negócio e vê o que nós estamos fazendo. As porteiras da Valônia estão abertas para todos que quiserem vir aqui ser recebido e ver o nosso trabalho de perto, ver os nossos animais de campo, os nossos touros, as nossas matrizes, os animais de pista, as baias. A gente está à disposição, a gente tem um pessoal todo aqui para dar atenção, mostrar. Temos toda a estrutura para receber vocês aqui. Será um grande prazer. Parabéns, João, por este excelente trabalho. E toda a equipe da Fazenda Valônia, que faz deste um projeto diferenciado da pecuária brasileira. E mais detalhes você já sabe, tem no telefone que aparece no vídeo. Assim a gente termina o Pecuária em Foco de hoje e eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco